Eu quero registrar, Presidente, que ao usar a palavra nesse momento, faço deixando de estar presente uma audiência que acontece nesse momento da Comissão de Assuntos Sociais com o Ministro de Planejamento para garantir o pleno funcionamento da Anvisa, que para tanto precisa aumentar, ou seja, contratar funcionários para permitir com que a Anvisa cumpra as suas funções. Coordenado pela Senadora Marta Suplicy, sua Presidente, eu tinha confirmado, mas em função da minha inscrição não pude participar e quero registrar e me associar ao esforço que a Comissão de Assuntos Sociais faz nesse momento para garantir a condição de trabalho da Anvisa. Mas, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, na próxima sexta-feira, 7 de abril, se comemora o Dia do Jornalista. Como não estarei sexta-feira aqui no Senado, mas no meu Estado, quero me antecipar e saudar aos profissionais do Senado e aos demais jornalistas que diariamente cobrem as atividades do Legislativo. Penso que comemoração não é bem a palavra nos atuais tempos complicados que estamos vivendo, inclusive para os jornalistas. Esse profissional tem como função assumir o compromisso com a verdade e a informação, atuando dentro dos princípios universais de justiça e democracia, garantindo principalmente o direito do cidadão à informação. Sofreu um duro golpe em 2009, quando o Supremo Tribunal Federal derrubou a exigência do diploma para o desempenho de suas atividades. Aqui no Senado, votamos em 2012 pela volta dessa exigência. Mas, infelizmente, a PEC 386-2009, a chamada PEC dos Jornalistas, segue parada na Câmara e, assim, mais uma vez, quero fazer o apelo aos deputados para que votem esta proposta. As dificuldades não se resumem apenas a isso. Os profissionais de comunicação são vítimas de violência em todo o mundo e, no Brasil, a situação é gravíssima. O país foi, em 2016, o segundo com maior número de jornalistas mortos, ficando apenas atrás do México. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo diz que, entre maio de 2013 e setembro de 2016, houve 300 casos de agressões a jornalistas durante a cobertura de manifestações no Brasil. A violência contra os profissionais, a independência da mídia, o meio ambiente, a autocensura, o enquadramento legal, a transparência, a infraestrutura e a extorsão são critérios usados pela organização independente Repórteres Sem Fronteiras para determinar o ranking mundial de liberdade de imprensa. Para se ter uma ideia, o Brasil ocupa a posição de número 104 entre 180 países avaliados. Publicado anualmente desde 2002, esse ranking leva em conta o grau de liberdade de que gozam os jornalistas por meio de uma série de indicadores. Na Bahia, o levantamento do coletivo Eu Sou Jornalista mostra que a taxa de desemprego entre os profissionais de comunicação é de 26%, 3% a mais que a taxa média de Salvador apurada para todas as profissões. O mesmo levantamento mostra que 17% dos entrevistados afirmam trabalhar 12 horas ou mais para alcançar uma média salarial que varia de R$ 2.000 a R$ 3.500. Embora, agora, além da violência física, os jornalistas ainda terão que enfrentar, como todos os trabalhadores brasileiros, o aumento da precarização que a terceirização imporá ao mercado de trabalho. Temos a pejotização, que é a criação da pessoa jurídica substituindo a pessoa física e extremamente nociva aos direitos garantidos na CLT e na Constituição Federal. Além da ameaça de uma reforma da Previdência destruidora das possibilidades de uma aposentadoria digna. Se pensarmos nas jornalistas mulheres, se acrescenta a estes problemas os salários mais baixos, as disputas de vagas no mercado de trabalho encolhido em condições desvantajosas, o acesso desigual aos postos de comando nos meios de comunicação, o assédio de todos os tipos. Porém, entre os exemplos de violência profissional, quero destacar o episódio que envolveu o blogueiro Eduardo Guimarães, do blog Cidadania, conduzido coercitivamente sob acusação de vazamento de informação, num ambiente de vazamentos permanentes, sem que saiba de investigação ou de nenhuma punição. O que revela é o crescimento de uma situação de exceção e caçação de liberdades de expressão em nosso país. Saudando, portanto, aos colegas que também são jornalistas, como é o caso da senadora Ana Amélia e todos os profissionais de jornalismo do nosso país, quero, acima de tudo, saudar o justo direito à informação do povo brasileiro e o direito de informar dos profissionais de comunicação. Muito obrigada, senhor presidente, sobre esse tema. Mas quero também ainda, discutindo e envolvendo a discussão sobre liberdade de informação e de expressão, deixar aqui o meu desconforto. Há uma notícia veiculada do dia de ontem para hoje, dando conta que, no ambiente da hebraica, aconteceu uma palestra com um deputado do PSC do Rio de Janeiro, onde o mesmo, ao dirigir-se à plateia, disse que ele teve três filhos e, num momento de fraqueza física, uma mulher. Ao mesmo tempo, também dirige palavras grosseiras e ofensivas aos índios, contestando o seu direito à propriedade da terra, garantido na Constituição do Brasil e se dirigindo de maneira agressiva à população quilombola. Também definem um dos quilombolas como alguém que registrava um peso acima de algumas arrobas, se dirigindo, portanto, a uma medida de peso que não se usa para os seres humanos. É uma fala racista, é uma fala sexista, que eu não cito o nome dele porque não costumo lidar plateia, mas, neste momento, e cada vez mais, agride direitos e princípios que estão na Constituição do Brasil e que, portanto, ao fazer isto, comete crime. É preciso barrar esse tipo de posicionamento com o nosso protesto, para que amanhã nós não possamos ter que enfrentar situação de agravamento às liberdades políticas neste país. Agora, com a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos, conhecido como alguém que não fala o politicamente correto e que, com um estilo agressivo planejado pela mídia e pelo marketing, aqui alguns aventureiros começam a querer imitar para ver se, assim, conseguem conquistar a celebridade. Podem até ser célebres, mas não contarão com o meu nem apoio e muito menos o meu silêncio diante da postura de rasgar os direitos constitucionais e ofender as mulheres brasileiras num discurso de criação de inferioridade da mulher. É entre uma brincadeira desta e outra que se consolida no Brasil o clima de violência permanente contra a mulher brasileira. Portanto, o meu repúdio, mais uma vez, a este deputado e quero dizer o meu desconforto a uma casa hebraica, que, portanto, guarda o dever de proteger uma cultura que foi protegida pelos povos do mundo, quase que todos os povos do mundo, na Segunda Guerra Mundial, com a vida para garantir que posturas racistas como aquelas praticadas pelo fascismo não se repetissem. Portanto, com o dever de garantir que na sua instituição este princípio seja mantido. Não ao racismo, não ao sexismo, estas pessoas com estas posturas devem ser rejeitadas pelo povo brasileiro. Enquanto mulher, me pronuncio rejeitando e repudiando tal fala. Muito obrigada.